Olá, como vai sua semana? Uma dúvida muito frequente é como servir o enxofre ao gado e qual a importância dele. O enxofre é componente essencial das proteínas e facilmente encontrado em lojas agropecuárias da sua região. Quando falta enxofre na dieta, pode comprometer o ganho de peso do animal. O enxofre na dieta auxilia na fermentação do rumen, ele também aumenta o crescimento microbiano, potencializando a ruminação. A dosagem correta de enxofre na matéria seca é de 0,20%. Hoje eu quero lhe dar as três sugestões para você servir o enxofre no momento ideal na dieta dos seus animais. Sirva o enxofre quando as pastagens forem deficientes de enxofre. Para isso, faça uma análise das pastagens aí da sua região. Inclusive, tem órgãos em municípios que fazem essa análise de forma gratuita. Minha dica número dois é, toda vez que você servir dietas com silagem de milho ou cana com ureia, faça a inserção do enxofre de 0,20%. Minha dica número três é, toda vez que você servir a pastagem de sorgo, você também adiciona o enxofre para os seus animais. Também tem uma dúvida muito comum, que é, o enxofre, ele controla as infestações por carrapatos? A resposta é sim. Se você servir um enxofre ventilado, ele auxilia nas infestações por carrapatos aí da sua propriedade. Espero que essas dicas ajudem, que dê tudo certo aí na hora de você inserir o enxofre na dieta. Obrigado a você que sempre me acompanha e sucesso aí na sua propriedade.